Bom dia, galera! Beleza? Como vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, eu tô errando o grau aqui Errei o grau, mano Tu viu que é o negócio aqui? O Bruno me deu um presente, mano Um protetor pro pezinho, daí fica diferente, tá ligado? Rapaziada, é o seguinte, mano O vídeo de hoje É um vídeo assim, mais específico Muita gente me perguntando Como que faz pra fazer o consórcio de uma XJ Eu expliquei esse assunto em um vídeo anterior Anterior, anterior não, anterior de ano passado Que era naquele vídeo de como eu comprei minha XJ Daí, tinha muita gente já perguntando também Como que faz o consórcio de uma moto Que tá naquele vídeo, mas eu vou explicar Porque não é atualizado, tá ligado? O bagulho é 2017, né, mano? Como fazer o consórcio de uma XJ Você pode ir na Yamaha e fazer o consórcio Ou então você pode ir em outro lugar E eu irei em outro lugar, né, mano? Mas, Mike, por quê? Funciona assim Você precisa saber o valor da sua moto O valor que vai ser a moto que você vai pegar, né, mano? Os caras que estão fazendo um bagulho aqui Vou treinar um grau aqui enquanto isso, rapaziada Eu acho que hoje vai ser feio o negócio Porque eu tô tentando a grau, não vai Você tem que pegar e achar uma carta de crédito Compatível com o valor, mano Da moto que você vai querer, tá ligado? Que nem no meu caso Que nem no meu caso Eu peguei o consórcio de 20... Acho que foi 24 mil que eu peguei Isso, 24 mil Daí o resto Peguei uma DS3 e dei de entrada, tá ligado? Mas tem que pegar um consórcio no valor que... No valor que é o valor perto da moto Então, vamos lá Acho que atualmente 25 mil a XJ Top É top Tá 25 mil usada, né? Porque não é pobre, nós não compramos bagulho zero Tá ligado? Eu não aconselho a comprar bagulho zero Por quê? Porque bagulho zero só é mais caro, mano Mas no final é a mesma coisa que uma moto menos rodada, tá ligado? O bagulho tá vindo, hein, mano? Tá vindo no grau É, né? Já acertou de novo Aí, mano Você vai e compra o bagulho Tipo assim Uma carta de crédito aí de 25 mil Aí pra você contemplar elas Tem duas opções Ou você paga E espera você ser contemplado no sorteio Ou você vai Fica pagando as parcelas Que é um pouco mais alta Porque Quando você contempla Você diminui 30% no valor da parcela, tá? A parcela fica 30% mais barata Então Você começa pagando valor Depois vira outro valor Depois que contempla Ou então Você vai pagando as parcelas por mês Ou então você tenta contemplar O que você precisa fazer pra contemplar? Você tem que dar um lance Se você não dá lance Não contempla Por lance não Tem que dar o lance Pra contemplar o bagulho, mano Vou dar outro grau aqui Os caras estão tirando uma pira ali Eita, pô O acelerador está enroscando Parece, rapaziada? Eita Mike, quantos que é o lance Pra contemplar a moto, Mike? Você fala, você empina Você é bichão mesmo, hein, doido? O lance, rapaziada Pra contemplar vai variar Vai variar, tá ligado? Da época do ano Por quê? Porque tem certa época do ano Que o povo dá mais lance E tem época que não O acelerador da moto não está legal Deve estar enroscando Deve estar enroscando Está enroscando Entendeu? Então, tipo assim Quando eu comprei minha XJ Eu dei um lance de 40% Tá ruim mesmo, ó Que merda, hein, tio? Quando eu comprei minha XJ Eu dei um lance de 40%, tá ligado? Aí Acho que foi 12 mil de lance, mano Aí contempla Aí você vai Mexe as papeladas, tio Arruma a moto Já diminui a parcela, tá ligado? E você fica louco Na cabeça de XJ6 Pra cima e pra baixo Daí, por exemplo, assim Se sua parcela é 700 Ela vai cair pra uns 500 Ah, não estou com a calculadora aqui, né, mano? Não tem como acertar de cabeça Mas ela cai isso aí, tá ligado? Que nem a minha Se eu não me engano Era 400 Virou 300 Negócio assim É, bem baixa a parcela, mano Agora subiu o valor Porque vai subindo por ano Já tá 420 Mas aí Essa pegada é mesmo que eu falei, tá ligado? Você tem que dar o lance Que Tipo assim Eu acho que menos de 30% É meio difícil E 40% é certeza já, mano Em qualquer consórcio Aí vai você encontrar o consórcio Que tem uma taxa administrativa mais da hora Porque vai mudando os lugares, né, mano? Os lugares mudam Daí outras taxas diferentes Tomara que a bateria da câmera Não deixe nóis na mão Olha o grau Olha o grau O grau é louco, filho Vamos sair louco, rapaziada Vamos dar um rolê na zona leste Mano, com aquele ferro ali, rapaz Cuidado desse ferro, rapaz Cê é louco A bateria já sumiu Todos os pausitos da bateria da câmera Então a qualquer momento pode acabar o mundo O mundo que eu digo acabar É acabar a bateria, né, mano? Acabou a bateria Acabou o contato aqui Tempinho da hora, mano Tempinho meio de chuva, assim Mas não tá chovendo Choveu já Cê derra, XJ Meu Deus Ai, voou a pedrinha no meu joelho, mano Cê é louco Tu eu Pesado, hein, rapaziada Todos os lê na zona leste Vocês nem conhecem a zona leste, mano Toda vez que eu ando lá pro centro Acho que vocês já estão enjoados de ver o centro também Pelo amor de Deus Mesma avenida O acelerador tá como? Tá estragado aqui Alguma coisa tá zoada esse acelerador A câmera ainda não parou Isso é um bom sinal Sinal que a gente tá vivo ainda, saudado Nossa senhora Eu vou dar alto grau Vou dar grau, mano Hoje é dia de maldade Hoje é sexta-feira Ah, não, 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 não Eita porra, tô ruim É grau Choga no braço A molecadinha da escola Molecadinha da escola Molecadinha da escola Entre choques É bom dar um alôzinho pra eles Dá um alôzinho pra rapaziada E eles tudo assim, mano Tudo louco E na cabeça também Nossa senhora Causa mesmo Baguí Você passa a função Meu Deus do céu Quem que não acordou 11 e meia Hoje vai acordar 11 e 40 Porque eu vou lá pra você O baguí tá berrando, fi Que minha chachata seis, né, irmão Um pouquinho berra mesmo Um pouquinho berra mesmo Não tem nem como não berrar Um pouquinho de escândalo Não faz mesmo Só um pouquinho É louco, tio Já tem bateria? Ainda tem Eu tô com medo dessa bateria A bateria tá me incomodando Rapaziada Bodei ficar sem bateria, mano Ficar sem bateria é foda Vocês entenderam o lance do consórcio, mano? Pior que é foda Explicar num vídeo de moto, mano Se é num vídeo de vlog Eu consigo fazer É top o bagulho Explicando pra vocês Mas andar de moto Tem que ser no louco da cabeça Não tem que sair falando Eu tenho que tentar explicar Do jeito que eu consigo Mas pegada é essa que eu falei Você vai Faz uma carta de crédito Um consórcio Aí você tem que tentar dar o lance Poxa, contemplar logo de cara Daí o lance tá lá, mano Uns 40% do valor Por exemplo É... Consórcio Vamos dar um exemplo De 10 mil Você chega e dá 4 mil de lance Mano, é certeza Contempla, tá ligado? Por que contempla? Por que que é certeza? Porque ninguém dá esse valor A maioria do pessoal Faz o negócio E... Fica pagando Esperando ser contemplado Por sorteio Mas no sorteio Você tem que pensar o seguinte Todo mundo que tá pagando consórcio Concorre ao sorteio Eu nunca ganhei nada Na vida de sorteio Por isso que eu nem fiquei Esperando o sorteio, né? Você vai direto pro lance, fi Daí se você comprar e não tiver dinheiro pra dar lança Daí fudeu Que daí você vai ter que arrumar dinheiro Pô, então você vai pagando parcelado Vai pagando as parcelas, fi Bagaia zica, mano É... Pagar parcela Uma da hora Vixe Maria Amo Amo de paixão Cê é louco Vou encerrando o vídeo por aqui, mano Muito obrigado Deixa o comentário aí abaixo Que eu vou estar lendo E eu vou respondendo pra vocês, beleza? Tirando as dúvidas Agora, mano Até a próxima, hein? Valeu Fui